Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha dessa minha mais recente leitura, Antropoceno Notas sobre a Vida na Terra, o novo livro do John Green. Para refrescar a memória de alguns de vocês, John Green é o escritor de bestsellers como A Culpa é das Estrelas, Tartarugas a Tela Embaixo, Cidades de Papel, Quem é Você, Lasca e tantos outros livros, alguns deles que eu li há um tempo já e o último que foi Tartarugas a Tela Embaixo, tem resenha aqui no canal se vocês ainda não assistiram, vou deixar no cardzinho para vocês verem esse vídeo, só que a diferença entre esses todos aí livros que marcaram a vida do John Green, de tantos adolescentes, de tantas pessoas como eu, esse daqui é um livro de não ficção, ou seja, não se traça de romance, é um livro de não ficção e ele funciona basicamente com cada capítulo, resenhando, avaliando um aspecto da vida humana na fase da Terra nesses últimos tempos, nessa última era, vamos dizer, em que estamos vivendo, que é o Antropoceno. Então aqui está uma indicação para as pessoas que sempre me pedem por livros de não ficção no Literature-se, como eu disse, em cada capítulo o John Green aborda um aspecto da vida para avaliá-lo, dando uma nota de 0 a 5, aliás, esse sistema de avaliação ele vai explicar logo no início do livro de onde veio com o surgimento da Amazon e porque as máquinas precisam de algo mais objetivo para conseguir transparecer satisfação ou insatisfação. E por mais que ao longo de todo o capítulo ele aborde esse tema e destrinche, colocando para a gente, trazendo outras informações tão curiosas quanto, ainda assim, ao final, quando ele dá a nota para tal coisa, eu dou nota tal, a gente fica se perguntando, mas por que essa nota? que é mais ou menos a mesma coisa que acontece quando eu tento dar uma nota para um livro, para uma leitura de 0 a 5, de 0 a 10. Eu sempre fico me perguntando, mas por que eu dei 8 para esse livro? Por que não 9,5? Por que eu tirei meio ponto? Dei 9,5 e não 10? John Green nos faz pensar não apenas no porquê dessas coisas tão pequenas, mas também de coisas tão grandes como o pôr do sol. É claro que aqui ele não poderia dar outra nota, se não 5, que é a máxima para o pôr do sol. E aí vocês ficam pensando, ah, meu Deus, que assunto tão clichê. Ele mesmo vai dizer isso, mas é muito interessante a forma como John Green, ele consegue trilhar ali a sua narrativa, eu vou usar essa palavra, em seu livro de não ficção para abordar tais assuntos, às vezes muito batidos, mas muitas vezes, assim, que a gente pensa, nossa, por que aleatoriedade, sabe? Nesse capítulo sobre o pôr do sol, ele vai mencionar vários escritores e o que eles disseram a respeito desse fenômeno também, mas também vai trazer muito do gente como a gente para a sua escrita. Então ele vai dizer que, poxa, quando eu olho para um pôr do sol, sempre me parece uma foto, uma invenção feita no Photoshop, sabe? Não me parece real. E aqui e ali nós temos essa espécie de epifania surgindo de um foco que ele dá em coisas do cotidiano, em detalhes ou até mesmo em coisas grandiosas que acontecem na vida de todos nós. Há uma coisa muito importante que tem aqui, ainda mais em tempos de fake news, que eu gostei muito de ter visto no livro, que é, por se tratar de não ficção, ao final de cada capítulo ele tem uma página, ou mais de uma página, destinada a mencionar todas as suas fontes. Então, nos sites, revistas, artigos, livros, filmes, podcasts, tudo, até mesmo as pessoas que, porventura, tenham falado para ele sobre alguma informação, enfim, todas as fontes de todos os assuntos. Isso é muito interessante porque dá vontade de ir atrás de cada filme que ele cita, de cada álbum que ele vai também citar, enfim, é muito legal. E por que esse livro funciona a ponto de me fazer ficar fascinada e comentar com todo mundo? Eu parava o Weber, ele ficava incomodando o meu companheiro, meu marido, a todo momento, até mesmo quando ele estava lendo do meu lado, querendo falar, olha que curiosidade isso daqui, deixa eu te contar isso que eu fiquei sabendo com o John Green. Esse é um autor, gente, que eu conheci aqui, nessas vizinhanças do YouTube. Ele tem um canal com seu irmão, Hank Green, chamado Vlogbrothers, que é sensacional. Com esse canal eu aprendi um pouco mais de inglês, eu treinava o meu inglês porque eles falam muito rápido. Ele também tem outros canais, produz outras coisas, outros conteúdos maravilhosos, mas eu sempre tive John Green como uma pessoa muito inteligente. Não só com os capítulos desse livro, mas com tudo que eu já vi dele, que ele criou, seus vídeos sobre tudo, eu aprendi muita coisa. Costumo pensar nele como aquela pessoa nerd, no sentido muito positivo da palavra, porque é um posto de conhecimento e realmente ele vai atrás de muitas informações. Por isso que a bibliografia que ele cita aqui no livro é extensa. Em um dos capítulos que eu mais gostei daqui, ele vai abordar a nossa capacidade de nos surpreender com as coisas. Aliás, pra isso ele dá 3,5 estrelas. E pra isso ele também vai citar O Grande Gatsby, do Fitzgerald, que é um grande clássico. Lemos no ano passado juntos, na nossa leitura conjunta. E ele trouxe com isso várias curiosidades a respeito da publicação e da recepção desse livro, que eu não sabia e eu adorei saber. Uma delas é que ele foi muito mal recepcionado, a crítica caiu em cima do Fitzgerald, não gostou nada nada do livro. E o livro seria esquecido, não fosse a Segunda Guerra Mundial e o governo estadunidense pegar o livro. O Grande Gatsby e vários outros também incluem em sua lista para enviar aos soldados na frente de batalha, na versão pocket, de bolso. Com isso o livro se popularizou e hoje é um dos mais lidos, porque também está nos programas do ensino médio. E outra coisa também é que Fitzgerald mal mexeu nos seus manuscritos. O Grande Gatsby, quando publicado, praticamente era o original, o que primeiro ele teve ali como versão. Mas, ainda assim, algumas alterações existiram. Inclusive, Fitzgerald, gente como a gente, errou em sua primeira versão a palavra estética, que depois ele consertou. Eu gostei muito de saber disso aqui. Parte do conteúdo daqui foi baseado no podcast que o John Green criou, também com esse mesmo nome. Alguns episódios vocês podem encontrar no Spotify. É sempre muito gostoso de ouvi-lo falar sobre seus pensamentos, suas ideias, enfim. Mas o livro foi formulado recentemente e ele o terminou nesse ano. E é claro que o tema do Covid-19 estaria aqui. Inclusive, o autor, em vários momentos, em conteúdos que ele já criou nos últimos anos, previu a pandemia ou uma situação como essa. Ele vai citar isso aqui. Tem algumas informações interessantes aqui sobre isso. Aliás, ele disse que em 2020 ele só leu sobre pandemias, doenças, enfim. Quer ver um livro conquistar a Mallory é citar, então, Virginia Woolf, que ele faz. Aliás, ele já tinha feito isso em, se não me engano, Tartarugas está lá embaixo? Acho que sim. Em algum dos romances que ele escreveu e que eu li, eu já vi citação dele pra Virginia Woolf. Mas aqui, ele cita em um dos capítulos o ensaio sobre estar doente, em que ela diz que acha estranha a doença não ser um dos grandes temas da literatura, assim como a morte, o amor. Mas por trás disso, John Green vai dizer que a linguagem é incapaz de transmitir a dor como sentimos. É difícil descrever a dor. Veja o tipo de informação que podemos encontrar nesse livro e que me deixou totalmente embasbacada. Em uma única gota de água do mar, existem 10 milhões de vírus. Há uma batalha entre vírus e bactérias que é brutal. Os cientistas estimam que os fagos causam um septilhão de infecções por segundo, destruindo metade das bactérias do mundo a cada 48 horas. Aí você fica tentando imaginar isso acontecendo, né? De qualquer forma, gente, por mais que o livro aborde a Covid, ainda assim ele não é vendido como um livro, ah, escrito, para e no meio da pandemia, sabe? Eu gosto muito disso aqui. Tem alguns momentos bastante críticos aqui, obviamente que também teria algo assim destinado ao clima, à natureza, ao que na verdade o humano está fazendo com a natureza, mas ainda sobre essa questão das doenças, ele vai abordar a cólera, a tuberculose também, mas isso me fez lembrar um pouquinho da nossa situação durante a pandemia, porque ele vai dizer que como a tuberculose, a malária e outras doenças infecciosas, a cólera só prospera no século XXI porque o mundo rico não se sente ameaçado por ela. Provavelmente, para as nações pobres, a pior coisa que já aconteceu em relação à malária foi a sua erradicação nas nações ricas. A cólera continua a se espalhar e matar não porque nos falta ferramentas para entender ou tratar a doença, como acontecia há 200 anos, mas porque a cada dia, como comunidade humana, decidimos não priorizar a saúde das pessoas que vivem na pobreza. Um outro capítulo que eu gosto bastante é sobre um banco imobiliário, que a gente conhece como um banco imobiliário, mas é um monópole, e aqui ele fala sobre a sua origem, que quem na verdade diz ter criado e patenteou o jogo, meio que roubou, meio não, roubou totalmente a ideia de uma mulher que antes tinha criado esse jogo de tabuleiro, e cuja sua intenção era, na verdade, colocar duas situações. Uma que foi a que vingou e foi patenteada e ficou, que é a na qual você precisa monopolizar tudo, enriquecer, e todo mundo que ficar dependente de você ser pobre e miserável e tudo mais, que é, na verdade, a representação do capitalista, né? E o outro, que era o foco dessa mulher, Elizabeth Maggi, era, na verdade, mostrar como é possível você partilhar. Ela acreditava que ferrovias, telégrafos e serviços básicos deveriam ser propriedade pública em vez de serem controlados por monopólios e que a terra deveria ser considerada propriedade comum. Infelizmente, a sua ideia foi roubada, né? E acaba que até hoje o cara que se diz criador, na verdade, tá mentindo. E isso é um infortúnio, na verdade, para a ideia por trás, até mesmo, da criação do jogo por ela, por Maggi. Se a gente for parar para pensar no que está por trás do jogo do banco imobiliário, realmente, né? É lamentável. A crítica de Maggi ao capitalismo extrativista desenfreado foi transformada em uma celebração do enriquecimento por meio da pobreza alheia. Eu me emocionei muito em alguns momentos do livro, em um específico ele vai falar sobre a época em que trabalhou em um hospital infantil e chegou um menino na emergência com queimaduras severas. E naquela época, ele era muito jovem, ele não quis saber se essa criança sobreviveu. E depois de muitos anos, nesses últimos anos, é que ele foi stalkeá-lo na internet para ver se realmente ele tinha sobrevivido, já que ele é um exímio stalker. Ele fala sobre isso, né? Sobre estarmos na internet, nossas informações, e sobre ele sempre pesquisar sobre as pessoas na internet. E esse momento foi muito tocante para mim. Eu não vou dizer o que aconteceu depois disso, se ele descobriu se sobreviveu ou não, mas foi muito tocante. Mas eu também ri muito com o livro, por isso que foi uma leitura muito gostosa. Eu estou lendo outros livros bem pesados e deu uma equilibrada. Isso é porque o John Green, ele vai se colocar nas avaliações. É muito interessante porque logo no início ele fala que, como crítico literário que ele já foi, trabalhou durante muitos anos, resenhando livros para uma revista, ele sempre tentava tirar o eu dos seus textos escritos. Mas que aqui ele recebeu como uma recomendação de sua esposa se colocar também. E a todo momento ele está aqui. Então ele fala sobre o que ele gosta, sobre seus anseios, sobre seus medos. Então, a partir disso, nós percebemos como realmente o John Green é uma pessoa muito inteligente. E ele, sei lá, é muito generoso para compartilhar tudo isso com a gente. Você percebe não apenas nesse livro, mas em todo o conteúdo que ele cria, que ele coloca também gratuitamente na internet como seus canais. Bem, eu vou deixar para vocês os links dos canais dele aqui embaixo. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu também vou deixar o link para onde vocês podem encontrar para compra esse livro, que é, como eu disse, lançamento. Foi lançado nos últimos dias, nas últimas semanas, pela Intrínseca, e que eu gostei demais. Foi um virapáginas. Eu engoli o livro, li muito rápido, porque ele é realmente gostoso de ser lido. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha de hoje, da minha indicação. Nesse momento, vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores lá pelo Catarse, do meu trabalho e do Literature-se, e por isso recebem em troca conteúdos exclusivos sobre literatura. Muito obrigada a todos vocês que estão até esse momento do vídeo, aqui comigo, recebendo um pouquinho da palavra de John Green. Leiam esse livro, é muito bom, eu gostei demais. Fiquei muito entusiasmada, compartilhei com vocês algumas passagens. E é difícil falar sobre ele como um todo, porque tem muita coisa aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, fica aqui, nessa ideia mais geral, e a indicação para vocês lerem, porque vale a pena. Vale a pena. E depois me contem, tá? Contem para mim o que vocês acharam. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!